No meio da conversa, o caso terminando, um fala o outro escuta e os olhos vão chorando. A lógica de tudo, o desamor que chega, depois que um descobre que o outro não se entrega, quem vai sair arruma as coisas, põe na mala, enquanto o outro fuma um cigarro na sala. E o coração palhaço, começa a bater forte, quem fica não deseja que o outro tenha sorte. E longe um do outro, a vida é toda errada, o homem não se importa, com a roupa amarrotada. E a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido um grande amor que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma. E liga pro amigo, que tanto lhe deu força, e jura nunca mais, vai perder essa moça. E a mulher se abraça, a mãe diz obrigado, e põe aquela roupa, que agrada o seu amado. E passa a tarde toda, cuidando da beleza, jantar, a luz de vela, e amor de sobremesa. E perto um do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, ao amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito, quem olha não tem jeito, de duvidar agora, da força da paixão que tem. Dois corações e uma história. E perto um do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, ao amor que está. Do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, ao amor que está. Beijo, tchau, fui, fica com Deus, tchau.